Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O Conselho da Justiça Federal autorizou a liberação de uma quantia significativa de R$ 1,7 bilhão como pagamento retroativo aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social que obtiveram a concessão ou a revisão de seus benefícios por meio de ações judiciais. Esta quantia expressiva está relacionada a diversas ações previdenciárias e assistenciais que incluem a revisão de aposentadorias, pensões e auxílios-doença, entre outras provisões, contemplando um total de 84 mil casos jurídicos e abrangendo 109 mil beneficiários. No vídeo de hoje, eu vou explicar os detalhes sobre este procedimento, dizer quem terá direito a receber e qual será a quantia disponibilizada para cada assegurado. Antes de darmos início à nossa discussão, eu gostaria de pedir para que você não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações clicando no sininho aqui embaixo para você não perder todas as novidades que trouxemos por aqui. E compartilhe essas informações com os seus amigos, pois isso nos incentiva a continuar o nosso trabalho por aqui, beleza? Agora sim, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Esses desembolsos estão ligados às requisições de pequeno valor do mês de junho do corrente ano. As RPVs são basicamente valores em atraso de até 60 salários mínimos, o equivalente a R$ 78 mil pagos em ações que são propostas ao Juizado Especial Federal. Este valor foi direcionado aos tribunais regionais federais e totaliza R$ 2,1 bilhões montante destinado para acertar as pendências de processos jurídicos, abrangendo assim milhares de beneficiários. Deste total, uma grande porção é especificamente voltada para os segurados da Previdência Social. É importante ressaltar que cabe aos TRFs a responsabilidade de efetuar os depósitos dos valores liberados seguindo os seus cronogramas individuais. Quanto à data exata em que os recursos estarão disponíveis para saque, esta informação pode ser verificada através da consulta de RPVs no portal online do Tribunal Regional Federal responsável pelo respectivo caso. Recomenda-se que a consulta seja feita em parceria com o advogado responsável pelo caso ou diretamente no site do Tribunal Federal correspondente. Através dessas plataformas, será possível verificar a data na qual a ordem de pagamento foi emitida pelo judiciário. Vale ressaltar a importância deste pagamento, pois ele representa uma compensação para os segurados que através do Poder Judiciário conseguirão a revisão ou a concessão de seus benefícios, algo que impacta diretamente na qualidade de vida desses cidadãos. Esta ação demonstra a eficácia do sistema judicial em prover justiça e equidade respeitando o direito dos indivíduos de terem acesso aos benefícios previdenciários e assistenciais a que têm direito. Portanto, este pagamento retroativo é uma vitória para esses beneficiários que finalmente receberão os valores atrasados após a intervenção judicial. Lembrando que para receber é preciso que o processo tenha chegado totalmente ao final, sem possibilidade de recurso do INSS. Além disso, a ordem de pagamento deve ter sido emitida pelo juiz em alguma data do mês de junho. O dinheiro cai na conta do segurado após a liberação feita pelo Tribunal Regional Federal. Para efetuar o depósito, os tribunais abrem contas no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, no nome do segurado ou no nome do advogado responsável pelo caso. Entendido? Bom pessoal, isso era tudo que eu tinha para compartilhar com vocês. No mais, eu gostaria de agradecer a sua atenção. Eu espero ter tirado todas as suas dúvidas, mas caso ainda tenha ficado com alguma, pode deixar nos comentários que responderemos nos próximos vídeos as perguntas mais comuns, ok? Gostaria de pedir também para que você não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar a sininho de notificações e de compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. Mais uma vez, agradeço a sua atenção, desejo a todos uma excelente terça-feira, aguardo por vocês nos nossos próximos vídeos. Um grande abraço e tchau, tchau!